Oi gente, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje é domingo, eu vim aqui mostrar pra vocês, tá? As peças que eu vendi hoje, agora mesmo, a mulher já mandou o pix desse, aí vai escolher três desse aqui pro mês que vem que ela vai me pagar, né? Aí eu já vou entregar pra ela, ela gostou e se ela quiser pagar o mês que vem, tá? Ela paga certinho, e esse aqui é aquele retangular esmeralda, esmeralda não, gente, verde jade, eu confundo com verde esmeralda, mas ele é muito lindo, gente, tinha outra também que tava de olho nele, né? E como eu fiz pra me vender, gente, eu postei duas vezes em seguida no meu status do WhatsApp, postei no status do Instagram, postei no Facebook também, viu? Ó, vou deixar a fotinha desse aqui e desses, tá? Esse daqui eu coloquei lá de 25 reais cada, que é aquele de sobrinha, tá? Coloridinha, aquele espiral colorido de sobras, esse aqui é aquele retangular, tá? Com um square de flor rasteira, aquele retangular lindo e maravilhoso, tá? E eu vou ver se eu tô aqui nas minhas magas, não bagunça o domingo, não tem nada ainda, a Isabela tá ali dormindo, que eu tava aproveitando pra fazer um com os squares da sobrinha, organizando a caixa da alegria, e depois eu vou mostrar pra vocês o que eu fiz com a minha sobrinha, tá? Os squares pra trapetizar vussa, que dá certinho pra venda de 25, ó, legal. Eu vou ver se eu acho alguma coisa aqui pra me dar de brinde pra ela, como eu já dei um coração, vou ver aqui o que que eu dou, né? Porque ela compra direto e paga certinho, ela faz compra até pra amiga dela, gente, nunca vi essa amiga dela, e ela compra pra ela. E aí a mulher me envia o pix. Legal, né? Então é isso, gente, só... Hoje foi só pra mostrar o que eu vendi, né? Como eu fiz pra me vender alguma espécie. E eu vou postar de novo lá. Eu tô ali crochetando o jogo de cozinha. Esses tapetinhos assim, eu vendo mais a pá de tapete. Aí agora os tapetinhos aqui também foram pra vender. O jogo de cozinha eu não vendi ainda, né? Aqueles, não. Então é isso, gente, que eu tenho pra mostrar hoje, tá? E um bom domingo pra vocês. Fica todos com Deus. Gente, não esqueça de deixar seu like, tá? Se você não é inscrito ainda aqui no canal, quero te convidar a se inscrever. Tá ativando o sininho das notificações e opções todas. Pra você se notificar toda vez que eu postar um vídeo novo aqui no canal, tá bom? Então, tchau!